Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. E o tema do nosso programa hoje é, em primeiro lugar está o amor. A nossa vida espiritual é medida, se é assim podemos dizer, pela nossa capacidade de amar. É o que nos diz o Papa Francisco hoje. Ouçamos com atenção. A estatura espiritual de uma vida humana é medida pelo amor, que constitui o critério para a decisão definitiva sobre o valor ou a inutilidade de uma vida humana. Todavia, há crentes que pensam que a sua grandeza está na imposição das suas ideologias aos outros, ou na defesa violenta da verdade, ou em grandes demonstrações de força. Todos nós, crentes, devemos reconhecer isto. Em primeiro lugar, está o amor. O amor nunca deve ser colocado em risco. O maior perigo é não amar. Procurando especificar em que consiste a experiência de amar, que Deus torna possível com a sua graça, São Tomás de Aquino explicava como um movimento que centra a atenção no outro, considerando-o como um só comigo mesmo. A atenção afetiva prestada ao outro provoca uma orientação que leva a procurar o seu bem gratuitamente. Tudo isto parte de uma estima, de uma apreciação que, em última análise, é o que está por detrás da palavra caridade. O ser amado é caro para mim, ou seja, é estimado como de grande valor. E do amor pelo qual uma pessoa me agrada, depende que lhe dê algo grátis. Deus é o infinito amor Ele criou o homem para amar Só quem ama vai à luta Não tem medo de sonhar Faz da vida uma luz a iluminar O amor faz brotar a compaixão É semente de libertação Só quem ama vence a morte Não tem medo de doar A sua vida pela vida do irmão O amor é como a chuva no amanhecer Molha a terra Faz desabrochar a flor O amor é mais doce que o mer O amor é mais doce que o mer O amor ele leva o céu Para os braços do Criador O amor é como a chuva no amanhecer O amor é como a chuva no amanhecer O amor faz brotar a compaixão 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 É semente de libertação Só quem ama vence a morte Não tem medo de doar A sua vida pela vida do irmão O amor é como a chuva no amanhecer Mole a terra faz desabrochar a flor O amor é mais doce que o mel O amor eleva o céu para os braços do Criador O amor é como a chuva no amanhecer Mole a terra faz desabrochar a flor O amor é mais doce que o mel O amor eleva para o céu Para os braços do Criador O amor O amor eleva o céu para os braços do Criador O amor é mais doce que o mel O amor eleva o céu para os braços do Criador Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida Quer saber como ter as novidades da Paulinas com MEP nas plataformas digitais? Está um toque de suas mãos Ouça e siga a playlist Lançamentos Paulinas com MEP no Spotify E confira as novas músicas do Ministério Adoração e Vida Jô de Melo Cassiano Menk Pequenas Missionárias de Maria Imaculada Marília Melo Johnny Mendes E ainda A Belinha A Ovelhinha Aleluia 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 Aleluia